O custo nacional da construção civil registrou alta em setembro. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O índice nacional da construção civil teve variação de 0,19% no mês passado. Um avanço de 0,05 ponto percentual em relação a agosto. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a diferença foi de 0,16%. De janeiro a setembro deste ano, a taxa ficou em 4,74%, abaixo da registrada em 2010. O custo nacional da construção por metro quadrado passou de R$ 801,00 em agosto para R$ 802,00 em setembro, sendo R$ 443,00 relativos aos materiais de construção e R$ 358,00 à mão de obra. A região centro-oeste registrou a maior variação mensal, com alta de 0,32%.